Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, subo nesta tribuna com a satisfação, nesta manhã, do dever cumprido. Após anos de luta pela instituição do passe gestante em nosso município, hoje, através de um projeto de lei, muda-se a nomenclatura, passa-se a chamar passe maternidade. Senhor presidente, no dia 17 de maio, coincidentemente, na data do meu aniversário, recebi, nesta casa de leis, através de nossa comissão, vereador Bira do Banco, o projeto de lei número 458, que vem resolver problemas de natureza jurídica, em relação à lei 1413, de 16 de setembro de 2009, que é de minha autoria, que instituiu o então passe gestante, aprovado por unanimidade nesta casa. Se os nobres companheiros e companheiras analisarem o projeto de lei encaminhado pelo executivo, vão verificar que trata-se de uma cópia da lei 1413, somente ampliando os serviços e resolvendo as questões de ordem jurídica, quanto ao vício de iniciativa. O mais importante de tudo isso é que trata-se de um direito conquistado pelas mães e, principalmente, pelas futuras crianças do nosso município, que vão nascer em São José dos Pinhais. Isto vem somar ao programa Nascer São José, evitando que as mães mais carentes financeiramente não façam o acompanhamento devido no período da gestação até o primeiro ano de vida do bebê. Constitucionalmente, a saúde é um direito de todos, regido pelo artigo 5º da Constituição Federal, mas que sabemos que, na realidade, não é bem assim. No caso do pré e do pós-natal, sabemos da necessidade do acompanhamento médico para que o bebê possa nascer e crescer saudavelmente. Mas como que é uma mãe vai fazer isso se não tem condições para se dirigir até uma unidade de saúde mais próxima? Foi este questionamento que me levou a iniciar esta luta desde 2004. Foi o meu primeiro projeto de lei nesta casa. naquele momento nós não conseguimos aprovar. E após anos de luta, vereador José Vieira, com a ajuda de todos os vereadores desta casa e sancionado pelo prefeito Ivan Rodrigues, agora nós podemos dizer que a missão está cumprida, a promessa de campanha está cumprida, porque com a aprovação deste projeto nesta manhã, vereador José Vieira, mais de 3 mil gestantes do nosso município não irão pagar o transporte coletivo na nossa cidade, o que é uma vitória para todos. Tenho certeza que este sim, vereador Imar Augusto, é um investimento pesado na saúde, pois essas mulheres poderão, através da Secretaria de Saúde, fazendo seu cadastro na Secretaria da Assistência Social, vereador Toninho, todas aquelas gestantes do Jardim Cruzeiro não pagarão nem as mulheres gestantes do São Marcos, vereador Onildo, através deste projeto. E esta luta, nós sabemos que só é possível se conseguirmos a aprovação dos senhores vereadores. Então, nesta manhã, fica o meu agradecimento ao prefeito Ivan Rodrigues, pelo projeto Passe Maternidade, mas principalmente também aos senhores vereadores. Muito obrigado.